Meus amigos e minhas amigas do Pará, eu estou aqui com o companheiro Webner, estou aqui com o companheiro ministro da Relação Exterior do Brasil, Mauro Vieira, que tem uma notícia extraordinária para dar ao povo do Estado do Pará, para a cidade de Belém e para o Brasil. Presidente Lula, governador Barbalho, eu queria confirmar que as Nações Unidas aprovaram, no último dia 18 de maio, a realização da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, na cidade de Belém de Pará, em novembro de 2025. Será a COP30, proposta do presidente Lula, ainda como presidente eleito, em novembro do ano passado, na última reunião da COP e no Egito, na cidade de Charme-el-Sheik. Essa é uma grande notícia, será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitud sobre mudança de clima no Brasil e na cidade de Belém. Helder, o Estado está preparado? Presidente, é uma satisfação muito grande, queria festejar, em nome do povo do Pará, e claro, de todos os brasileiros, o privilégio do nosso país de poder sediar o mais importante evento de mudanças climáticas do planeta. Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente. O Estado do Pará, Belém, estarão ávidos a receber a todos e trabalhando para que possamos, por um lado, fazer um belo evento, mostrarmos que a Amazônia está preparada para receber o planeta, mas, por outro lado, também a construção do desenvolvimento sustentável em favor da nossa região. Parabéns a todos e gratidão do povo do Pará ao governo federal e ao seu governo. Helder, uma coisa importante que convenceu as pessoas a aprovar o Estado do Pará é que eu dizia que eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então, eu dizia assim, por que, então, não fazer a COP no Estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia, para vocês verem o que são os rios da Amazônia, para vocês verem as florestas da Amazônia, para vocês verem as florestas da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro, vai ter muitos governantes e vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. Eu estou convencido, Helder, que vai ser um grande evento e eu quero que você saiba que o governo federal estará à sua disposição para ajudar naquilo que for necessário, porque é um evento que vai mostrar, mais uma vez, a cara do Brasil para o mundo. E como o povo do Pará é um povo alegre, é um povo festeiro, é um povo muito competente, eu tenho certeza que o povo do Pará vai encantar o mundo que comparecer em 2025 para participar da COP. Obrigado, Helder, obrigado ao povo do Pará e pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.